Escuta aí, roboteado Dessa partida nova do Mr. Bomba Me diria Quando toca o biriri, você tem que entender Deve ser dinheiro, eu vou ter que aprender Quando toca o biriri, birimiri Quando toca o biriri, birimiri Quando toca o biriri, você tem que entender Deve ser dinheiro, eu vou ter que aprender Quando toca o biriri, birimiri Dia e noite o telefone tá tocando Aqui é só chamar, só falar, onde, quando Tô ficando louco, todo mundo tá ligando De norte a sul, o biriri está gritando Deve ser dinheiro quando toca o celular Eu devo tá com sorte, ele não para de tocar Toca em todo canto, toca em qualquer lugar E se tocar de novo, meu cachê vai aumentar Deixa comigo minha vez no microfone O som tá pronto, compra o ringtone Se eu não atender, deixa o seu nome Dia, hora, número de telefone É uma ligação pra se conectar E com uma só mão diz que B.O.M.B.A É só você ligar, tipo até lucrar Só não vou atender se for chamada a cobrar Quando toca o piriri, você tem que entender Deve ser dinheiro, eu vou ter que atender Quando toca o piriri, piribiri, piriri Quando toca o piriri, piriri, piriri Quando toca o piriri, você tem que entender Deve ser dinheiro, eu vou ter que atender Quando toca o piriri, piriri, piriri Quando toca o piriri, piriri, piriri Cada local tem o seu DDD Alguns eu decorei, já sei antes de atender Se é 21, é Rio de Janeiro 5, 1 é Porto Alegre, os gaúchos tão ligeiros 3, 1 é PH, 7, 1 é Salvador Brasil é 61, é só chamar que eu voo Se eu te ligar, é o 11, é São Paulo Curitiba é 41, eu já tô ligado Se eu tô acompanhado e toca outra mina Eu não sei o que fazer, ainda bem que tem pina Eu vou desligar, é isso daqui pra frente O tal do piriri pode ser inconveniente Se a namorada vê, ela já quer brigar Viu foto de mulher e número de celular É só você ligar, de qualquer lugar Só não vou atender, se for chamada a cobrar Quando toca o piriri, você tem que entender Deve ser dinheiro, eu vou ter que atender Quando toca o piriri, pirimiri piriri Quando toca o piriri, pirimiri piriri Quando toca o piriri, você tem que entender Deve ser dinheiro, eu vou ter que atender Quando toca o piriri, pirimiri piriri Quando toca o piriri, pirimiri piriri Toca no almoço, toca no jantar Eu não consigo nem me alimentar Toca de noite, toca de dia Agora todo mundo quer ficar na sintonia Todo mundo usa para o mal ou para o bem Só não vale usar pra te aduentar ninguém Deixa isso pra lá, pra tratar o que que tem Que mal faz pra ter uma ideia sem sadia com alguém Pode ser o início de uma nova amizade Ou uma paixão antiga que estava com saudade É só você ligar, de qualquer lugar Só não vou atender se for chamada a cobrar Quando toca o piriri, você tem que entender Deve ser dinheiro, eu vou ter que atender Quando toca o piriri, pirimiri piriri Quando toca o piriri, pirimiri piriri Quando toca o piriri, você tem que entender Deve ser dinheiro, eu vou ter que atender Quando toca o piriri, pirimiri piriri Quando toca o piriri, pirimiri piriri E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma